Boa noite a todos e todas, eu quero primeiramente agradecer a Deus por essa oportunidade de estar aqui hoje homenageando tantas pessoas importantes para mim, passaram pela minha vida, tantos amigos, parceiros, irmãos, de longas datas, outros de pouco tempo, mas que realmente fez uma diferença muito grande na minha vida. Sob a proteção de Deus, declaro aberta essa sessão solene para a entrega de medalhas tiradentes a profissionais da área de segurança pública que se destacaram nos exercícios das suas funções, nesta ocasião também faremos a entrega de moções de congratulações e aplausos a professores, assistentes sociais, protetores de animais e profissionais da área de segurança pública. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa. Já peço uma salva de palmas aos nossos homenageados, por favor, que realmente merecem, pode ter certeza disso. Eu convido aqui para compor a mesa, vou chamar aqui o deputado federal, amigo, parceiro, Roberto Monteiro, que representa, pai, 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 que representa, nos representa lá em Brasília, momento tão importante que precisamos tantos deputados federais realmente para que possam estar nos representando, já que estamos falando de segurança pública, o Rio de Janeiro hoje requer realmente um olhar diferenciado. Nós guerreamos aqui, eles guerreiam lá. Vou chamar o Luiz Marcelo, meu irmão, parceiro, amigo, irmão, que vem ombriando comigo, lutando muito, dia a dia, me auxiliando em tudo que ele pode ser feito. A Dona Maria Aparecida Guimarães, cadê a Dona Maria? Representando, eu acho que a Dona Maria, ela consegue representar todos os nossos policiais, porque ela é uma viúva da nossa corporação, então para mim é uma honra estar representando, eu sei que a Claudinha está ali, uma grande guerreira, e assim, é um carinho muito grande que eu tenho pelas nossas viúvas, às vezes eu apanho tanto, quando eu defendo as nossas viúvas, que eu digo que é um dever moral de cada um que está na ativa, que veste a farda, ainda tem condições, que nós deveríamos ter um olhar diferenciado pelas nossas viúvas e os nossos órfãos. Então, assim, é uma honra, Dona Maria, ter a senhora aqui, Claudinha, todos que realmente choram até hoje a perda de pessoas tão queridas. Solicita a todos que fiquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. A CIDADE NO BRASIL 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 então eu estava falando para ele da importância que tem o nosso trabalho quando nós realmente desempenhamos um trabalho diferenciado e hoje o senhor deixou um legado ali na região que realmente hoje as pessoas têm tranquilidade de poder ir e vir o meu coronel Eric, grande parceiro, amigo que hoje, agora não é mais o que aconteceu não agora eu perturbo ele, antigamente era o coronel Heitor o coronel Eric agora é o grande parceiro estava brincando ali, o doutor falou assim pô Marcelo, tu é muito chato, liga muito falei, doutor, sorte que o senhor não é PM se eu fosse PM, você ia ver o que era ligar Roberto, ele ia ver o que era ligar mas eu liguei algumas vezes para ele falar meu irmão, mas é a vontade de transformar, de mexer na vida das pessoas então assim para mim é um carinho muito grande do dente coronel Chauvert, gratidão gratidão de tudo que o senhor fez pela nossa corporação seja a polícia militar ou o bombeiro militar eu sei da sua luta, quantas vezes o senhor esteve lá no gabinete hoje, eu tenho um orgulho de dizer que os nossos policiais tanto bombeiros quanto policiais militares eu sei que o senhor esteve muitas das vezes perdendo noite de sono para poder transformar a vida desses homens e mulheres que saem de casa para salvar vidas que ninguém sabe, acho que muitos aqui não sabem uma das pessoas que realmente lutou muito pela 9537 que se debruçou, que escreveu, que batalhou junto com outros também, lógico, não querendo desmerecer mas minha gratidão ao senhor Sheila também é minha amiga quando eu estava vereador estava lá, era guarda municipal hoje policial civil, a mulher tem que estar onde ela quer e para mim é uma honra hoje estar homenageando você uma grande parceira uma pessoa que sempre me acolheu muito tem o doutor Rafael brevemente, meu irmão, meu filho vai estar umbriando com vocês se Deus quiser, meus dois filhos falei que eu quero os dois na corporação seja bombeiro, polícia militar como médico, para poder realmente fazer a diferença eu vou pecar aqui, são tantos João que está ali, grande parceiro aqui da casa que sempre ajuda a todos meu amigo do Recon, sargento, obrigado de todo meu coração Recon faz um trabalho também sensacional Denilson também da polícia civil um grande amigo, grande parceiro vou pecar gente, tanta gente aqui Claudinha, esse amor da minha vida com muito respeito e amor Claudinha é uma guerreira que luta pelas viúvas, faz um trabalho assim ímpar, Denilson, não tem noção trabalho ímpar ajudando as viúvas que sofrem tanto que lutam tanto então assim, a cada homenageado desculpa se eu não falar o nome de cada um aqui me perdoe, que são muitos mas o carinho que eu tenho o respeito a todos vocês e por isso vocês são as pessoas que eu escolhi dentre tantos que nós temos milhões que nós temos no Rio de Janeiro sintam-se representado assim eu me sinto representado por vocês então para mim é uma honra ter todos os senhores aqui Moisés, Silvestre também um grande parceiro que foge aqui tem hora que não dá para ver aqui mas enfim, gente todos os parceiros realmente todas as pessoas que realmente nos ajudam nossa professora tricolor ali Andressa a educação é a única saída não adianta ter polícia braba não adianta ter polícia sniper o que nós precisamos na realidade de educação de saúde de empregabilidade eu sempre falo aqui nessa tribuna naquela tribuna ali que eu gosto muito de usar ali que o Rio de Janeiro tem tudo só falta ter uma coisa, Roberto segurança esse é o maior desafio que nós temos e eu me lembro, o coronel lembra que eu falei isso uma vez quando um deputado, nós fomos na Mangueirinha aí eu falei para o deputado falei, a polícia está enxugando gelo ele falou, você tem coragem de fazer esse discurso? falei, tem tem, porque meus colegas sabem do que eu estou falando sabem da dificuldade que a polícia enfrenta hoje sabem dessa DPF 635 que eu já falei diversas vezes com o Galberto que a gente tem que fazer aqui pedir uma audiência no Supremo Tribunal Federal para levar a realidade a realidade, pelo menos escutar o Fachin para que ele discute também a gente nosso clamor aqui essa grande realidade hoje a polícia é câmera para tudo quanto é lado a polícia só pancada na polícia essa é a grande realidade que nós vivemos hoje o judiciário tem que estar mais próximo porque eu não tenho história, eu falo não é só eu conversando que eu falo, eu falo aqui cobre constantemente essa audiência de custódia uma vergonha uma vergonha essa é a grande realidade a polícia trabalha, prende e os caras soltam mas a gente vai ficar falando aqui a noite toda então não vou me alongar muito mas agradecer a todos vocês que realmente fazem diferença nas nossas vidas e agora eu vou passar a palavra aqui para o deputado federal para que ele possa falar ele falou, ah, eu vou estar lá mesmo que eu gosto muito do show falei, o cara é bom mesmo é realmente vai falar da tribuna aí olha, rapaz vou abrir aqui a tribuna para ele aqui, né aqui, tribuna tá bom tá vendo aí a homenagem que vai fazer? tá com a bola cheia, chefe é vontade, meu irmão primeiramente para Deus toda honra toda glória e todo louvor de gratidão e ao nobre deputado Marcelo Dino por essa grande belíssima homenagem que ele vai estar prestando hoje nessa casa de tamanha importância no nosso Brasil não é só no nosso estado é no nosso Brasil e quero aqui também a todos vocês que se fazem presente eu quero aqui eu estou com o aparelho aqui do lado me dizendo ter pressão então com um pouco de dificuldade eu quero prestar a todos vocês a todos vocês sejam civis seja da área de segurança pública professores etc quem está aí todos presentes eu quero fazer isso aqui vocês merecem nosso aplauso porque a uma hora desta vocês estão aqui independente de serem também homenageados vocês estão acreditando nesta homenagem a esse homem que merece todo o nosso carinho nossa admiração o nobre deputado Marcelo Dino e quero aqui dizer o seguinte quando o senhor fala que o rio é belíssimo mas a área de segurança ela tem sido uma área muito vulnerável e eu que estou aqui eu posso falar com total transparência que o meu gabinete não é o meu gabinete o nosso gabinete porque é de vocês vocês são os nossos patrões e lá em Brasília o gabinete do anexo 4 316 é uma porta não é aberta é escancarada fortemente para a área de segurança pública a qual eu sou aproveitando eu sou pai de Gabriel Monteiro que certamente já devam ter ouvido falar e nesta casa a minha filha é deputada estadual Gisele Monteiro meu filho pôs a mão em mim na minha filha e nos deu em torno de 100 mil votos no meu caso em 14 dias então e depois de toda a luta consegui chegar a ele depois de uma prisão quando lá está lá em Bangu 8 preso preventivamente um ano e quatro meses a primeira coisa que ele falou para mim pai não traia o povo não traia o povo então o meu gabinete eu sou da comissão de segurança pública da câmara federal eu estou também na frente de segurança pública do congresso nacional e também lá no Mercosul todo mês eu estou lá no Uruguai com os senadores e deputados que fazem parte ali do Mercosul e nós estamos lá e eu sou também estou lá também na área de segurança pública sabe por quê? porque eu sei o quanto vocês são heróis então eu vejo aqui a polícia civil que tem o meu respeito que eu estou investindo financeiramente com emenda e para tal estar fazendo isso eu fui em várias unidades de delegacias e a população não tem noção do quanto são heróis dentro de unidades que estão sendo comida por copins ar-condicionado queimado chove mais dentro do que fora e tantas essas coisas e tem muitas vezes está tirando do bolso para comprar resma de papel e tantas coisas então eu quero finalizar aqui até que o tempo é remido e dizer o seguinte eu cumprimento a polícia civil a polícia militar que eu estou investindo pesadamente pesadamente colocando 13 viaturas semi-blindadas e também o corpo de bombeiro do estado do Rio de Janeiro CEAP e Polinte CEAP e Degaze então eu quero dizer muito obrigado vocês são heróis e esse meu gabinete em Brasília é de vocês parabéns nobre deputado por essa grande oportunidade de honrar a todos que aqui estão Deus abençoe passo a palavra agora para a dona Maria representando acho que representa bem todos os nossos policiais seja policial civil penal policial militar ou Degaze ou a nossa própria PM que fala muito das mulheres que choram vão chorar eternamente até seu último dia de vida por aqueles que nós perdemos em primeiro lugar eu agradeço a Deus e boa noite a todos da casa agradeço também ao deputado Marcelo Dino por estar aqui representando todas as viúvas pensionistas do estado do Rio de Janeiro o meu marido era treme terra para quem não sabe o que é treme terra lá de trás mesmo agradeço a Cráudia que é a nossa querida representante das pensionistas da PMERG CBP o coronel que está aqui também uma pessoa maravilhosa e a todos da casa coisa não é fácil não só para quem realmente passa sabe a realidade que nós vivemos passar agora para o Luiz Marcelo posso fazer suas considerações se queira falar fica à vontade aí meu irmão boa noite boa noite boa noite a todos queria primeiramente aí cumprimentar meu irmão Marcelo deputado Marcelo Dino por essa iniciativa brilhante com muito orgulho na nossa família eu e minha irmã também que está aqui minha cunhada nossos familiares temos de você muito orgulho por tudo que você faz e representa para o nosso estado a gente sabe de onde nós viemos a gente sabe a luta que travamos e a gente sabe tudo que você passou para estar aqui a gente não enxerga isso como algo que foi sorte sempre foi Deus e depois também muito trabalho e eu quero agradecer a Deus pela sua vida de coração sei que todos nós temos muito orgulho de você e eu sei que você ainda vai dar muito orgulho para esse estado tenho plena certeza disso e eu quero também saudar também estar lá sentadinha lá minha esposa que acompanha a gente já falei aqui da irmã também que está aqui minha cunhada que está sentada ali a gente também ama demais e não deixar queria cumprimentar todos mas vou citar aqui só uns nomes bem rapidinho quero agradecer a Deus aqui também pela vida do meu amigo doutor Rafael uma honra ter o senhor aqui encontrá-lo aqui não é e a gente sempre junto aí quando podemos nosso tempo cabe a gente estar ali podendo partilhar alguns momentos coronel Eric divisor de águas aí também para nós ali em Caxias tudo que o senhor tem feito e também doutor Flávio que nos conhecemos ainda quando mais jovens lá em Bangu quando você ainda pegava o chevetinho lá do seu pai lá para passear com os meninos e estudou direito e hoje vê o senhor que também nos dá muito orgulho saber de onde veio e o que é onde chegou e a todos que aqui estão Claudinha nosso amor então essa iniciativa para mim é algo tremendo porque vai homenagear pessoas que fazem a diferença e quando eu vi a lista e vendo vocês sentados aqui agora eu vejo que foi uma escolha muito significante e eu quero dizer para vocês que essa homenagem ela não só é feita de coração pelo meu irmão e a equipe mas sim também por uma sociedade que reconhece o trabalho não é deputado? verdade reconhece o trabalho de cada um de vocês e eu sei que isso é é só a ponta de um iceberg de tudo aquilo que vocês fazem porque eu sei que na área da segurança pública seja as pensionistas os amigos meu irmão meu amigo que está lá atrás o Anderson que faz parte da nossa equipe fazem muito mais trabalho do que aquilo que aparecem mas esse reconhecimento possa se estender não apenas a vocês porque eu sei que para ser a figura pública que vocês são existe toda uma família atrás que paga um preço para poder acompanhar então quando saldo vocês saldo também as famílias que vocês têm que os filhos esposas que certamente também compõem a base para que vocês pudessem chegar onde chegaram então que Deus possa abençoar a todos vocês e que essa essa honraria que vocês recebe esse título ou moção possa marcar não apenas uma 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 gratidão mas também um reconhecimento de nós também cidadãos do Rio de Janeiro reconhecemos vocês como figura super importante não apenas para manutenção mas também para a continuidade de uma sociedade mais equilibrada Deus abençoe a todos e mais uma vez meu irmão parabéns obrigado eu quando eu vejo o Luiz falando aqui Luiz eu nunca vou esquecer aquela caminhada que nós estávamos fazendo naquela praia linda carnaval a única época que eu tiro de férias e eu me lembro que a gente estava ali em Lopes Mendes uma praia muito bonita linda e meu irmão falou para mim cara você é um sonhador Lopes Mendes na ilha grande é bem grande extenso e ele falou assim você é muito sonhador meu irmão eu falei cara eu sonho realmente mas eu sonho para que as coisas possam virar uma realidade eu falei se eu vou te contar uma historinha eu falei eu não acredito que você vai falar do Homem-Aranha eu falei eu vou falar do Homem-Aranha eu vou falar do Homem-Aranha essa história do Homem-Aranha ele fala muito da minha vida como exemplo a gente aprende a gente nós temos o hábito as pessoas falam muito alguns ditados e aquele que fala assim o inteligente aprende o seu erro o sábio o sábio aprende com o erro dos outros e se vocês lembrarem bem já que temos tantas pessoas aqui da segurança pública o primeiro episódio do Homem-Aranha ele ganhou os poderes ele ficou assim eufórico e acho que todo mundo lembra aquele primeiro filme dele né e quando ele viu um assalto um roubo ele olhou virou as costas e foi embora e depois ele perdeu uma pessoa que ele tanto amava então nós não sabemos quem de nós podemos experimentar de uma omissão de uma omissão da nossa parte então falei pra ele cara tem homens que lutaram homens e mulheres que lutaram anos e não viram a sua luta realmente ter um resultado mas outras pessoas abraçaram e eu sou uma pessoa que eu acredito no Rio de Janeiro eu acredito que nós vamos mudar essa história e nós vamos virar esse jogo eu tenho certeza disso então eu deixo só essa mensagem pra cada um aqui porque eu sou um sonhador eu sou brasileiro e como brasileiro eu acredito como cristão eu acredito quando eu olho aqui doutor Flávio sua filha quando eu olho a filha da Sheila quando eu olho tantas crianças aqui eu vejo a responsabilidade que nós temos em nossas mãos o dever a obrigação de fazer diferente olha quantas crianças tem aqui e o que nós vamos deixar pra essas crianças o que vamos deixar pra quem nós tanto amamos essa tem sido a mensagem que eu tenho passado em todos os lugares eu me lembro aqui naquela audiência acho que o senhor não estava presente doutor Flávio o Eric também não estava aqui não em que o Gabriel Ferrando que é um delegado ele falou de um senhor que tinha trabalhado toda a sua vida e construído um prédio com 36 andares tinha feito a sua aposentadoria e o tráfico chegou e falou assim vai embora senão eu vou executar você e toda a sua família e é muito triste escutar isso então esse é o nosso dever e essa é a nossa obrigação e todas as vezes que eu tenho oportunidade de falar para as pessoas eu venho falar para as pessoas qual é a nossa obrigação independente de ser soldado ser coronel se for tira assim que vocês falam ou se for delegado ou se for bombeiro eu falo que a gente mete fogo vocês apagam fogo então assim é a missão que nós temos eu espero que cada um todas as vezes que eu tenha oportunidade que Deus me deu essa oportunidade hoje de poder estar representando o nosso estado eu tento plantar essa semente no coração de todos agora daremos início às entregas das homenagens a cerimonialista fará a chamada nominal dos agraciados com moções e esses deverão dirigir-se ao centro do plenário aqui para receber a honraria vai começar pelas medalhas não é isso? vai ser pelas moções? a gente vai tentar acelerar que são muitos sabe? porque eles falaram que eu sou o cara né? sou o cara como é que você conseguiu? falei ah quando a gente tem Deus e tem amigos tem tudo então uma honra que normalmente quando eu vejo aqui é uma entrega é um, dois, três a gente está fazendo um monte então assim graças a Deus é porque eu tenho muitos amigos e pessoas que eu agradeço e louvo a Deus por poder me ajudar em um embriado do nosso lado então a nossa cerimonialista vai chamar agora eu vou estar aqui no meio aqui no centro aqui também para poder depois me dá um microfone que lá de baixo mesmo eu já falo já convidamos o deputado federal Roberto Monteiro para ocupar a cadeira da presidência da solenidade o primeiro agraciado é a senhora Andressa Ubeani Nóbrega Dias diretora-geral do Espaço de Desenvolvimento Infantil Edmaria Amélia Castro e Silva Belfort o segundo agraciado é o senhor Júlio César Pereira dos Santos diretor do programa Em Cima do Fato Rádio RVI e atuante na proteção da causa animal o senhor Humberto Fonte Matias primeiro sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro o senhor Josemir Cunha da Silva Júnior soldado da Polícia Militar soldado da Polícia Militar reconhecido pela luta heróica para salvar a vida de pessoas na enchente do Rio Joana no Maracanã o próximo agraciado o senhor Luiz André Muniz Cagni Maia primeiro sargento da Polícia Militar agradecimento pela prestação de serviço em prol da segurança da população do Estado do Rio de Janeiro não está presente o próximo senhora Maria Regina Alves Pinheiro de Araújo trabalho social realizado em prol das crianças tornando-a conhecida como a tia Regina dos brinquedos também não está presente o próximo agraciado o senhor Evandro Barros Souza vigilante em agradecimento pela prestação de serviço em prol da segurança da população do Estado do Rio de Janeiro segundo bloco de homenageados gostaríamos de convidar o senhor Paulo Henrique da Silva Geraldo barbeiro prestação de serviços relevantes aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro não estando presente o próximo agraciado o senhor Luiz Fernando Serafim de Souza inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro próximo agraciado o senhor Antônio Bonerges da Conceição Graça em prestação de serviços relevantes aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro em especial pelo município de Japerim próxima agraciada senhora Daniela de Carvalho Daniela de Carvalho Barros assistente social com prestação de serviços relevantes aos cidadãos do Estado do Rio de Janeiro o próximo agraciado senhor Edson Renato Monteiro de Almeida primeiro sargento da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor dos policiais militares e seus dependentes no atendimento odontológico da Odotoclínica Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro próximo agraciado o senhor Marcos Antônio de Matos não estando presente convidamos a senhora Priscila Coimbra capitão dentista da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor dos policiais militares e seus dependentes no atendimento odontológico da Odontoclínica Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro o próximo agraciado o senhor Adiel Francisco de Matos não estando presente convidamos o senhor Silvio Lamblet capitão dentista da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor dos policiais militares e seus dependentes no atendimento odontológico da Odotoclínica Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a próxima agraciada senhora Andréa Moreira Valente coronel dentista da Polícia Militar subdiretora técnica da Odontoclínica Central da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro representada pelo senhor Silvio Lamblet próximo agraciado o senhor Marcos Vinícius Rodrigues Santos de Tirana soldado da Polícia Militar em agradecimento pela luta heroica para salvar a vida de pessoas na enchente do Rio Joana no Maracanã Próximo agraciado senhor Everton da Silva Costa soldado da Polícia Militar em agradecimento pela luta heroica para salvar a vida de pessoas na enchente do Rio Joana no Maracanã Próximo agraciado senhor Johnny Ebert Custódio Nery soldado da Polícia Militar em agradecimento pela luta heroica para salvar a vida de pessoas na enchente do Rio Joana no Maracanã Próximo agraciado senhor Moisés Messias Porto de Oliveira Professor em agradecimento pela prestação de serviço em prol da educação do Estado do Rio de Janeiro Próximo agraciado senhor Luiz Cláudio da Silva Ribeiro Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro Próximo agraciado senhor Denilson Emanuel Dias Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro Próximo agraciado senhor Fabrício de Castro Lobo Cabo da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro com atuação segura e firme em favor da segurança pública Próximo agraciado senhor Sidney Dias de Almeida Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro Próxima agraciada senhora Cláudia dos Santos Mota Nascimento pensionista militar do Estado do Rio de Janeiro em agradecimento pela luta travada em favor dos direitos da classe e das pensionistas Próximo agraciado senhor Rogério Lopes da Silva Não estando presentes Convidamos o senhor Elson dos Santos Cabral Cabo da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro com atuação segura e firme em favor da segurança pública Próximo agraciado senhor Renan da Silva Fabrício Terceiro Sargento da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro com atuação segura e firme em favor da segurança pública Próximo agraciado senhor João Francisco Gonçalves de Mello Cabo da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro com atuação segura e firme em favor da segurança pública Próximo agraciado senhor Felipe Corrêa da Conceição Pinto Não estando presente o próximo agraciado senhor Anderson Silva de Oliveira Cabo da Polícia Militar em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro Próximo agraciado senhor Luiz Felipe Guimarães Mello Inspetor de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro em agradecimento pelos relevantes serviços prestados em favor da população do Estado do Rio de Janeiro Próxima agraciada senhora Luciana Pires Pazos Nogueira coronel dentista da Polícia Militar representada pelo senhor Silvio Lamblet Próximo agraciado senhor Marcos Cristiano Gurgel Alves Segurança em agradecimento pelos inestimáveis serviços prestados ao Estado do Rio de Janeiro em especial atendimento com zelo presteza e cordialidade com os visitantes da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro Passamos para o momento solene de entrega da medalha Tiradentes maior honraria oferecida por essa Casa Legislativa aos nossos agraciados o reconhecimento do Parlamento Fluminense pelos relevantes serviços convidamos o deputado estadual Marcelo Dino para ocupar a presidência o primeiro agraciado ok primeiro agraciado com medalha tiradente senhor João Augusto Dias Monteiro diretor de gestão de benefícios da Alerj obrigado Obrigado. Com a palavra e tempo de três minutos, o comendador João Augusto Dias Monteiro. Com a palavra e tempo de três minutos, o comendador João Augusto Dias Monteiro. E eu tenho a grande honra de dizer que é um amigo. E queria agradecer também, principalmente a chefe de gabinete, Miria, pela indicação, junto do deputado. Obrigado pelo carinho. Gostaria também de agradecer a minha família, pelo companheirismo, em todos os momentos. Meu pai, minha mãe, minha esposa, Joana, minha filha, Júlia. Vocês são tudo para mim, eu amo vocês. Gostaria também de agradecer a todos os amigos presentes aqui, o pessoal da minha equipe, lá do Departamento de Gestão de Benefícios. As pessoas que me acompanharam nessa caminhada, no serviço público. Queria também agradecer especialmente um amigo que foi uma grata surpresa na minha vida profissional, o doutor Aslan Coelho, que está aqui. São muitos amigos aqui presentes, que é até difícil citar todos os nomes, mas eu deixo aqui meu muito obrigado. Gostaria também de agradecer, principalmente, ao presidente da Assembleia, deputado Rodrigo Bacelar, que, com certeza, foi a pessoa que abriu as portas com oportunidades para mim. Então, eu gostaria de agradecer de coração ao deputado. E queria dar um breve relato de quando eu assumi o papel de diretor de gestão de benefícios aqui, de uma coisa que aconteceu comigo e que eu levo para a minha vida, que eu, um dia, um dos primeiros dias que eu assumi o departamento, eu fui parado por um servidor no meio do corredor, e o servidor chorou muito. Ele começou a chorar, eu não conhecia, ele começou a chorar copiosamente para mim, e eu perguntei para ele por que ele estava chorando, e ele disse que ele estava chorando porque ele não tinha recebido o auxílio do reforço escolar dos dois filhos dele por um ano. E eu fui entender o caso que tinha acontecido exatamente, procurei saber do caso dele, e, na verdade, ele não tinha recebido por uma falha técnica. E, assim, eu fico muito feliz de poder servir e poder ajudar essas pessoas de todo o meu coração e conseguir, por uma simples, por pura boa vontade, conseguir ajudar essas pessoas. Então, é muito gratificante ser reconhecido pelo trabalho, mas mais gratificante ainda é você, pelo seu trabalho, conseguir ajudar as pessoas. Então, eu levo muito isso para a minha vida, e eu fico muito grato por poder desempenhar essa função e conseguir ajudar tantas pessoas através dela. Então, eu deixo aqui meu muito obrigado e gratidão é o que me guia mesmo por estar conseguindo exercer essa função dessa forma e ainda receber essa honraria por isso. Muito obrigado a todos. O próximo agraciado com medalha de tiradentes, o senhor Denilson Emanuel Dias, inspetor da Polícia Civil. Obrigado. Obrigado. Próximo agraciado com medalha tiradense, o senhor Moisés Silveira Costa, segundo sargento da Polícia Militar. Aplausos. Aplausos. Próximo agraciado, o senhor Kenio Dutra Dias, segundo sargento da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Aplausos. 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 Com a palavra e o tempo de três minutos, o comandador Adilson Gomes da Silva. Boa noite a todos. Eu quero aqui agradecer a Deus, primeiro em lugar, e agradecer também o deputado e amigo Marcelo Dino. Quero agradecer também a minha família, a minha filha, a minha esposa Vanessa e a minha sobrinha. É só isso que eu tenho, estou muito emocionado, e toda a honra e toda a glória é para Deus. Tudo é para Deus. Próximo agraciado, o senhor Jean Silva Santos. Olá, meu major. Capitão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Não, agora é major. 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 Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. Próximo agraciado, o senhor Eric Santos da Silva, tenente-coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Próximo agraciado, o senhor Luiz Claudio Chauvet. Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Tenente-coronel do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 A próxima agraciada, a senhora Sheila de Andrade Couto, Inspetora de Polícia Civil. Obrigado. 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 Convidamos o último agraciado, o senhor Flávio Ferreira Rodrigues, delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Obrigado. 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 Com a palavra e tempo de três minutos, o comendador Flávio Ferreira Rodrigues. Boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui. A gente sabe que nada acontece sem a vontade de Deus. Nenhuma folha cai de uma árvore que não seja da vontade de Deus. Agradecer aqui o meu nobre amigo, força muito amiga, deputado Marcelo Dino. Sabe, deputado, a gente que está na ponta, vários colegas policiais militares, alguns policiais civis que estão aqui. Como é difícil, a nossa luta é muita coisa que a gente tem que vencer, muita dificuldade de logística, uma imprensa que não rara ou não ajuda, também o judiciário muitas das vezes que não ajuda, você mesmo já falou aqui, não quero muito me alongar, mas quando eu vejo iniciativas como a de vossa excelência, eu aumento a minha esperança no cumprimento do meu dever, do nosso dever constitucional. Meus caros, ainda existem pessoas que acreditam nas forças de segurança pública. Ainda existem pessoas que nos dão credibilidade. Não vamos desistir dos nossos objetivos. Não vamos desistir. Sobre a minha atuação da prisão do Noventinha, de fato foi algo muito emblemático na nossa gestão lá na 60DP, Campos Elízes. de fato era um marginal que muito desafiava o Estado, ateando fogo em vários coletivos na rodovia Oston Luiz, ameaçando a vida de um parlamentar, que eu me lembro muito bem. Então, graças a Deus conseguimos ali numa operação muito bem sucedida, em que o Noventinha e mais 16 presos foram pegos, capturados sem... Diversas armas foram apreendidas, confesso que eu queria ter feito mais, faltou gente ali. Alguns que faltaram, confesso que eu até preferia não ter prendido e sim ter empreendido o outro caminho, vocês entenderam muito bem. Mas pelo menos o meu dever eu fiz com eles, deixei eles famosos. Eu saí da 60, essas pessoas que eu estou me referindo continuam livres, mas continuam livres, cada um deles, um com três mandados e o outro com quatro mandados de prisão, feitos na minha gestão. Então, não foi tão ruim assim. No mais, reitero aquilo que eu falei, não vamos desistir da nossa missão. Muito obrigado, Deus nos abençoe. Doutor Flávio, o senhor fez um trabalho sensacional ali. O senhor, na época, o coronel Heitor estava lá. Hoje, dando continuidade à doutora Patrícia, que está lá agora na minha zero DP. Esse dia eu fui até lá na delegacia. Eu vi todo o trabalho desenvolvido pelo senhor e pela sua equipe. E, gente, não é fácil, não é fácil. É difícil demais. E aí vocês lutam realmente para que eles possam ser presos, mas eu sei que o trabalho dos senhores são a área da Polícia Civil, a Polícia Militar, na sua forma de conduzir o policiamento. Então, quer dizer, é muito difícil, gente. Eu quero aqui agradecer, de forma especial, a todos que estão presentes. Agradecer a vocês de coração. Agradecer a todos os homenageados aí, com essas honrarias que, para mim, como se diz, a medalha Tiradentes é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Nem o governador pode dar, só nós somos deputados. Mas isso é muito pouco pelo trabalho que vocês fazem. Isso é só uma forma de falar muito obrigado por tudo que vocês fizeram, por tudo que vocês estão fazendo e que vão fazer. Então, fica aqui meu agradecimento a todos vocês, agradecer a nossa equipe. Sei que eles se empenharam muito aí, todos vocês. Obrigado a todos vocês. Quero agradecer a todos os funcionários da casa. Você vê o horário aí, ó. Oito, oito, oito e dez. E eles estão aqui. Então, quero agradecer a cada um de vocês, todos, desde o SG, ao nosso presidente, Rodrigo Barcelão, um grande parceiro, amigo, que eu sempre me perturbo quando ele está aqui. Eu falo, chefe, me ajuda aí, chefe, me ajuda aí, que eu tenho que homenagear pessoas que realmente fazem um trabalho sensacional. Todos os meus colegas deputados que estão aqui, como a filha do nosso deputado aqui, gente muito boa. Sua filha é uma pessoa muito tranquila, sempre nos ajuda aqui, em causas, às vezes, tão difíceis. Então, quero aqui agradecer também a você, Roberto. Obrigado pela sua presença. Pô, é nosso. A gente troca. Você vai pra lá, eu venho pra cá, a gente troca essas figurinhas. Dona Maria, muito obrigado também. Ao meu irmão Luiz Marcelo. Deus abençoe você, meu irmão, nessa luta, nessa batalha, nessa batalha, essa labuta que virá. Então, fica aqui, mais uma vez, meu agradecimento a todos vocês. Finalizando, gostaria de agradecer a presença de todos, reiterar o nosso respeito a todos os homenageados da noite de hoje, aproveitando para agradecer a todos os funcionários. Eu já falei quase tudo. Colaboradores que trabalham na realização desse evento. Então, tenham todos uma boa noite. Deus abençoe cada um, leve pra sua casa. O nosso gabinete está de portas abertas. Eu sou um político, eu gosto muito que as pessoas interagem comigo, tragam ideias, projetos, cada um sabe da sua necessidade. Sempre falo com os colegas, tragam, eu até às vezes brinco, eu estou vendo aqui major, tenente coronel, eu falei, ó, vocês deram mole, deixaram a gente votar aqui mais dois anos. Aí foram seis, aí tem esse colapso aí, para que vocês possam realmente avançar. Eu fico muito triste, né? Às vezes as pessoas não olham essa questão de vocês que estão ali com uma dificuldade na promoção, mas tudo ao tempo do Senhor. Os praças, graças a Deus, nós conseguimos aqui, eu vou regularizar todo mundo, mas a gente tem que entender que tem que ser todos. Como sempre fala até a questão da grã. Todos têm que ter direito. Mas aqueles que já tem o seu, a gente não tem que mexer. Então, mais agradeço a todos e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado de todo o meu coração, gente. Deus abençoe todos vocês. Fiquem na paz. Obrigada. Obrigada.